Continuar aqui então, o Geraldo de Rivia. Bora para Skellig. Bora para Skellig. Já está na hora, né? Estou em nível 34. Bastante coisa em Velen. Para fazer pelo menos algumas missõezinhas lá em Skellig. A principal, né? Alguma missãozinha principal de lá. Para levantar a feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. Beleza. Egggun. Por que o meu jogo carrega rápido, velho? Não demora, velho. Vou tomar o acostumado já, velho. Vou levar para o porto perto de Cairthrode. Para ver o que está havendo aqui. Opa? Quem precisa de ajuda. Me desculpe incomodá-lo, mas eu realmente não tenho escolha. Diga. O que foi? Meu navio foi naufragado por uma costa rochosa durante a última tempestade. Perdi tudo. Como eu deveria te ajudar? Eu não tenho nem o dinheiro para ir para casa. E com o atraso de cada dia, eu me aproximo mais da falência. Aham. Podia ter adivinhado que você iria pedir dinheiro. Então, precisa de um empréstimo ou só está atrás de esmola? Eu vou te devolver até o último cobre, eu juro. Você só precisa me encontrar no meu endereço em Novigrade. Hum, tu mora em Novigrade, é? Ah, ele quer um empréstimo para ele poder ir para casa. Vai me pagar com juros. Esse cara me tem. Vai dar 150 moedas para esse cara não, velho. Anda logo, velho. Está aí. Está bem, eu te ajudo. Visito Novigrade com frequência. Pois é. Posso passar por lá, ver como andam os negócios. Estou quase morando em Novigrade. Você pode me encontrar no distrito do Porto. O nome é Johann Bonner. Até mais, então. Até mais, Johann. Até mais. Quando eu for lá em Novigrade, eu vou procurar você. Coletar meu dinheiro com juros. Nossa, trix. Essa planta ali é nova. Está se sentindo melhor? Nosso tempo entre os vivos. Como é isso? Não passa de um piscar de óculos. A voz igualzinha da gente, velho. O que resta quando nos for? Oh, não se lembra. O velório aqui, hein? Ah, está no velório. O rei de Skellid morreu, é? Ele morreu como? A rainha? Deve ser a rainha. Ele não está chorando, não, hein? Isso ali deve ser a filha do rei. Está chorando? O cara que morreu ali, hein? Você não precisa fazer isso. É rei de Skellid, será? Eu estou falando bobeira. Eu sei. Mas é o que quero. O que aconteceu? Vem com essa menina, velho. Peraí, 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 deixa eu ver se eu estou entendendo. Pela tradição nórdica, quando o rei morre, tem umas mulheres que gostam muito do rei e elas desejam ser queimadas junto, cremadas vivas junto com o rei dela, né? Que loucura. Uma parada bem pesada, velho. Uma moça tão jovem. Mas é uma tradição nórdica, né? A menina deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por mais rio. A decisão é terra. Ela vai ser queimada junto com ele. Essa isquériga aqui é um lugar bem raiz mesmo, hein? Olha só. Ela vai ser queimada junto com o presuntinho ali, velho. Pesada, pesada. Cada um está atrás de sol, né? Olha quem está aí. Olha quem está aí. Você está linda. Que isso, Geraldão? Obrigada. É um prazer revê-lo. O discurso fúnebre. O rei Bran! Era rei. No canto, Isseac embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Tem um fogo voando ali, velho. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, eles sobrevivem em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. E eu posso parqueirar ela ou eu posso falar do rei? Eu não falo de rei nada. Você tem um aroma delicioso. Gerald, estamos em um funeral. Você tem um aroma delicioso neste funeral. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. É hora de escolher seu sucessor, que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caerthrond estão abertos a todos os amigos de Bran, do clã Tuisiac. Haverá uma fartura de dromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa, deverão se apresentar. Há dois anos que não nos vemos. Quero uma casinha ao lado do mar. Quero me trancar lá dentro com você e ficar lá uma semana. O que faríamos lá dentro durante uma semana? Tenho tantas ideias. Aquela com a corda que você usa para troféus. Aquela parece interessante. Corda? Eu não conheço nada disso. Corda não, velho. Pare de ler minha mente. Você está escondendo alguma coisa? Você não gosta de segredos? Não. Olha. Descobriu alguma coisa em Vela? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a Síria acabou no castelo do governante local. Um barão auto-intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão a enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de três bruxas. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo criaturas. Não sei dizer exatamente o que eram. Mas são perigosas. Muito perigosas. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen. A Queira. Que diabos a Queira Mads está fazendo naquele fim de mundo? Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha. Ela me disse que um mago elfico havia passado por lá procurando a Síria. Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. A Síria achou o Dandelion em Novigrad. Eles se encontraram. O Dandelion colocou-os em uma enrascada. A Síria criou uma inimizade com o filho da puta Júnior, um dos chefões do crime daquela cidade. Então o Dandelion sabe o que aconteceu com a Síria? Sim. Tenho que encontrá-lo. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu em Ardyskene há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada como isso. Minha intuição me disse que a causa foi a Síria. Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente o Arminho e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. O Arminho é o chefe do círculo de Skellig. Não o vejo desde... Desde que a Síria era uma garotinha. Duvido que ele te faça algum favor. Nem em nome dos velhos tempos. Eu não conheço esse povo. O Arminho não quer deixar inspecionar a área da anomalia. Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Krak. Lobo branco. Saudações, Krak. Verei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Bom, né? Acho que nossa cabana solitária terá que esperar. O Krak and Krayt é uma pessoa que precisamos ter do nosso lado. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jen, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Krak, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Eu vou pelado, velho. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Vou chegar lá sem roupa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Sacanagem, velho. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. Vai ver, vai ver. Vamos chegar lá pelado naquele velório. Tirar essa roupa do Geraldão tudo aí. Tu vai ver na hora que eu chegar naquele velório. Eu vou lá agora. Com licença, rapaz. Estou achando meu uniforme, cara, de batalha. Que isso? Eu não tenho um uniforme melhor que esse. É feio. É horroroso. O uniforme que eu estou é horroroso. Mas é o que está segurando aqui as pontas, velho. Deixa eu ver, ó. Vou encontrar a Jane lá no velório também. Eu vou lá logo. Fala de sacanagem, velho. Amoró, Geraldão. Deixa eu passar roupa fora aí, ó. Pode tirar. Pode tirar tudo. Chega de cuequinha, velho. Chega de cuequinha no velório. O que vai ver, moleque? Vou chegar desse jeito aqui no velório. Porra. O laxo, mano. Espera quando seja preso por assédio. Estou passando. Por que você está aí? O que é que você quer? Cuidado com o que faz. Sai da frente, velho. Ei. O que? Pô, esse cara é chato, velho. O Geraldão está passando. Servimos a ela, que é virgem, homem e anciano. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não tenho espadas nem nada. Então, eu vou tirar isso aqui, ó. Só para ficar mais bonito, né? Aê, caramba. O Geraldão está brabo demais agora. Agora tu vai ver, meu parceiro. Agora tu vai ver, velho. Eu só vi o que ela vai falar, velho. O rei está morto. Ah, a gente vai... Caraca, que lugar é esse, velho. Eu deveria ter chamado o Carpiado aqui, hein? Pô, que ladeira, velho. Vai o que? Vai voltar para... Entrar um novo rei aí, não? Vamos prestar nosso treino ao Bran, do clã... O Bran foi um... Ele precisa de um sucessor à altura. Você fala como se tivesse alguém em mente. Em grande parte, os problemas de Skellige são uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária. Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor. Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica. E isso também deveria mudar. Um líder forte que deve ter poder de verdade... Ele está chegando, velho. É isso que precisamos em tempos como estes. Meu nome é Geralt. Sou um bruxo. Pirna. A rainha de Skellige. Prazer em conhecê-lo. Mas peço licença. O dever me chama. Ela não falou nada sobre minhas vestimentas. E ela viu... Você escolheu sua própria roupa? É claro que você está ciente de que juntos combinamos tanto quanto uma franjinha de renda e uma chave de guerra. Gosto não se discute. Ah, não, mano. Ah, não gosto de funerais. Não gosto de banquetes. Eu sei. Você também não gosta de carne crua e de ser teletransportado. Mas às vezes precisamos vencer nossas aversões e prevalecer. Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado. Depois disso não vai dar pra conversar com ninguém. Boa ideia. Não sei o que o Crack quer. Mas quando nos encontrarmos com ele, melhor estarmos com a cabeça fresca. Não vou beber. Pra que entorpecer meus sentidos quando estou em companhia tão agradável? Você planeja me elogiar a noite inteira? Planejo dizer o que penso. Tá, vamos pro bebê, né? Pronto, agora eu posso botar a roupa de volta. O que eu tava usando mesmo? Essa aqui de baixo, né? Vambora. Caraca, olha o vestido dela. Grandão. Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Sua barba. Por que você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito. Devo confessar que combina com você. Claro que combina, cara. Que isso? Porra, combina muito. Lady Jennifer? Senhor? Saudações, Arnivald. Meu acompanhante é Geralt de Rivia. É uma honra. Prazer em conhecê-lo também. Os hóspedes não decepcionaram. Eles vieram para se despedir do seu rei. Vieram para ver os candidatos à coroa. Queríamos falar com o craque Ankraite. O Burgomestre virá em breve. Ele reservou um lugar de honra na mesa para você. Bem ao lado de Ceres, sua filha. Acompanhe-me, por favor. Ceres? Ah, Ceres. Fui eu que pedi. Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso. Nos encontramos, não se lembra. Isso foi eras atrás. Realmar e eu éramos crianças quando você visitou o nosso pai. Mas devia conhecer seus colegas de banquete. Permita-me essa questionável honra. Este aqui é Raul Bjorn, filho de Holger, irmão negra. Lugos todo roxo, primogênito do Lugos maluco. E aquele ali se empanturrando de bacalhau seco é o Otrigan rindo. Tá bom, né? Parece que nos sentaram exclusivamente com os filhos dos Burgomestres. Ceres Ancrate é a filha de um Burgomestre, Geralt. As filhas não são de maneira alguma inferiores aos filhos. Sabia que todos eles sonham em ser o sucessor de Bran? Olhe para eles. É pouco provável. A Ceres está com inveja, porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado o rei. Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada. Nossos pais escolherão quem usará a coroa. Sobre o que você acha que eles conversaram com um craque? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente. Lembra-se de quando Rialmar desafiou todos nós numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente. Enquanto ele fincava o machado na madeira do cume para marcar a vitória, você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira. Tive meus motivos para não participar. Mas eu teria ganhado daquela vez assim como ganharia agora. Hum, agora que você mencionou ele, percebi que Rialmar não está aqui. Meu irmão trilha o seu próprio caminho. Mas sobre a corrida, por que não repetimos ele? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo. Se eu chegar antes dele no topo, atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar, será que eu ganhei de dinheiro difícil? Eu participo, né? Com prazer. Quais são as regras? Ganha quem conseguir arrancar o machado do Rialmar do Toco de Madeira no topo da colina. Que sair da rota fértil. E eu aqui pronto pra vomitar de tanto tédio. Vamos. Sério? Ah, vamos lá então, né? Que não, né? Chegamos. A partir deste local, você terá que chegar ao topo daquela colina. No cume, você verá um topo de carvalho com o machado de Rialmar cravado nele. Ganha quem arrancar o machado do topo primeiro. Estou pronta. Tá bom, né? Comecem quando eu tocar a corneta. A corneta é uma grana, Lucas. Na verdade, que ideia de um bosta? Você não vai parar, né? Mais rápido! O cabo do machado está apodrecendo! Tá bom, né? Estou quase deixando ela ganhar, mano. Estou até pensando. Estou até pensando se eu deixar ela ganhar. Ah, me chamou de velha. Vou embora, não vou deixar ganhar, não. Pera aí que sai da rota. Aqui. Ela está acompanhando bem, hein? Ah, está vindo junto, está vindo junto. Estou indo para um lugar muito alto aqui, cara. Vou covover toda a nova igreja, não, é... Todo o Skellig aqui. Ele é aqui em cima? Machado aqui? Ganhei. Mas só por um 3. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Deixada ela ganhava, né? Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber! Eu não vou beber, não. Vou nadar. Por um bom motivo. Pode acreditar. Se não for hoje, quando será então? Amanhã, amanhã. Você tem uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Tá bom, vai descobrir o que é atrás da porta lá. Olha as galinhas aqui dentro, cara. Caraca, que banquete, hein? Olha quanta comida. Pois é, gente, vamos. Vai onde? Você não tem vergonha? Vergonha? Por que eu teria? Uma rainha deveria ser um homem. O que você viu, Brasil? Os deuses não são bondosos, por comércio. Nossas ilhas passarão por tempos difíceis. Caraca. Ai, tuca. Porra. Ó, bonitão, mano. Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivia, um bruxo. Geralt, estes são o Burgomestre Donaran Rindar e o Burgomestre Lugos, o maluco. Chamar Lugos de maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer um. Ih, caramba. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mexo pelo buraco de sua garganta. Caraca, velho. Chega. Hora de resolver isso. Aqui e agora. Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Achei que o povo de Skellig desce uma trégua nos banquetes. Conheço os costumes sagrados, mas Lugos precisa saber que não deixarei ele saquear minha ilha de Rindar até não sobrar nada. Você não assusta ninguém, dona. Logo, dou uma passadinha lá para comer suas sacerdotisas, beber nas suas canecas e cagar nas suas mesas. Deixe uma vela acesa pra mim, hein. O imperador adoraria o seu abrigo. Sua majestade imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navega até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Piliar vilas litorâneas é uma coisa. Declarar guerra contra o Império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu cadeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. Agora o Geraldo não se mete, velho. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou um pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim, um pouco de diversão e eu aqui pronto para vomitar os bancos, Ted. Por que eu não saco essa espada logo, Geraldo? Porra. O cara é nível 30, velho. Ah, porra. Ah. Ah, sério, mano. O cara é nível 30, velho. Na moral, mano. Eu boto um cara nível 30, moleque. O cara me mata com um soco, velho. O cara me deu dois soquinhos a minha vida inteira. Caraca, Geraldo. Porra. Vai morrer para esse velho aqui, mano. Porra, morrer para o velho aqui, comer dor de cabra é demais, velho. Você vai ser rico daurinho que tem cabeça alta. Fala sozinho e não come carne. Imagina. Vai se ele está comigo. Já chega disso aí. Quer fazer da sua filha uma sacerdotisa de velho? Matar, teu puto. Tem certeza que a deusa quer? Pronto, pronto. Pô, tomei três socos do cara e eu quase que caí, velho. Satisfeito. Você me pegou de jeito. Que surra. Ainda estou vendo estrelas. O cômodo está girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim. Logo que você pedir desculpas a essa dama. Não fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma convicção profunda de que feiticeiras são necessárias. Não me ofendi. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto a surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Bruxo, o cara é doente, velho. Tome ou trago comigo para provar que não ficou nenhuma mágoa. Não vou tomar nada, velho. E me visite de vez em quando. Eu insisto. Joron vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor. Encontre-se com ele para beber na taverna perto de Arimbiorn. Daí tu vai estar a pouca distância de mim para que possamos tomar algo mais forte. Ao nosso próximo encontro. Não posso beber, não, hein? Não ficou nenhuma mágoa, mas teremos que deixar a bebida para outra hora. Sim. Temos discussões importantes por vir. Esse povo do continente é todo igual. Se cagam de medo de mulher. Então vai comprar o caminho? Esse é o bem ativo. Vambora, vai. Não vou beber, mano. Não falei que não ia beber. Não vou beber, não, hein? E agora? Agora, fazemos uma visita ao laboratório do Arminho. Não sabia que tínhamos ser enviados. É porque não fomos. Não fomos, né? Vamos invadir o laboratório, né? Precisa esperar já, cara. Vamos. Imagino que o Arminho não estará lá, correto? Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto. A máscara de Ouroboros. Precisaremos dela. Vamos, Geraldo. Lá, então, cara. Agora me diga, o que precisa dessa máscara? Ah, eu direi. Quando for a hora. Imagino que você decidirá o momento. Correto. Estou dando muita asa para ela aí, Geraldo. Não tem que cortar ela sozinha aí e falar para ela falar logo, velho. Porra. Vou lutear tudo. Vou lutear tudo, velho. Pouco de Skelly Tape do jeitão viking mesmo, cara. Tira, mano. Olha. Caraca. Tanta coisa. Tem cerveja pra caramba aqui. Passo. Passo. Ah, não, mano. Caraca. Chistos. Guardas. Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardais pegaram. Mas os torninhos corjeiam. O que as gralhas fazem? As gralhas schnaw. Os pintaciclos trilham. E os grows piam. Mas os pavões xiam. Os falcões bralom. As cotovias trilham. E as pombas arrulham. é só isso e os rostinóis a verdade os rostinóis lamento-se e olha os papos dos caras e vieram arrumando a roupa rolou alguma coisa ali em olha lá em cara vou ter que pular coisa aqui e foi e aí 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 e apagar uma aqui eu Tem muito item, cara. Caraca. A indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha, tem uma beirada do lado de fora dessa janela. Vamos passar por ela. Falou que está tendo um sentimento de uma aura mágica aí, eu acredito que está em túnel. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Geralt de Rivia. É incrível como um passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um druida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza. Essa formaça aqui, hein? Caraca, o tamanho da boca desse urso, velho. Tinha um em cair, morrem. Faça-me o favor. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Uma bacia de água. Para a teleprojeção, um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Ah, entendi. Tem uma porta aqui, hein? A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jem, cuidado. Monstros. Dá para senti-los. Cada vez mais perto. Por todos os lados. Um a menos. Um a menos. Peraí, eu tomei um corte. Aí, de repente, os bichos tomam a vida. Ah, mano. Está estranho, velho. Estranho. Tem cheiro de cogumelos ali dentro. Muito bem. O caminho é o cheiro de grana. Uma dosis. Tem gente. Um a menos. Batei todos, hein? Sabia que esse bicho ia botar vida, mano. Pô. Ah, tá muito estranho. Com a sensação, vou ter vários, vários loot aqui, né? O que está acontecendo? Você estava tendo alucinações. Ficava correndo para cima dos animais do Arminho, bragando a espada. Tive que te acalmar. Vergonha. Ah, deve ter sido estranho. Anos de treinamento intensivo em Kermoran finalmente valeram a pena. Derrotou quase todos os animais empalhados daqui. Por favor. Que de graça, né? Está bem. Passamos pela aprovação da taxidermia. A porta está aberta. Ah, o que lá que me espetou foi pra... Ah, eu matei sim os bichos aqui, pô. Aqui tudo caiu aqui. Vai falar que eu não matei. Ah, achei que seria mentirosa. Faça-me o favor. É, Geraldo, faça-me o favor, Geraldo. Ah, o bicho está sem cabeça aqui e caiu daqui, pô. Ah, eu derrubei todas as estátuas, cortei as espalhadas. Caraca, mano. Vou atacar aqui. Vou atacar aqui. Aqui o bicho sem pato, sem cabeça, velho. Caraca, mano. Vou atacar aqui os bichos espalhados tudo. Vou trancar a entrada. Melhor não levantarmos nenhuma suspeita. Tá, tranca aí. Ah, o laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Uma carta que contém o cinete do Arminho. Aos druidas, avisando-os sobre você. O mundo fantástico dos isetoides. Plantas ritualísticas. Ah, quem iria imaginar? O cachimbo. Uma biografia melhorada. Contra a máscara de Ouroboros. Pinhas? Por essa eu não esperava. Uma pinha fêmea bem grande. As fábulas de Skellig sobre a caçada selvagem. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens mortos. Ele também gosta de ler por diversão. O cadáver de Novigrad, de Sacha Haji. Hidromel triplo feito pelos anões. Um laboratório digno de um alquimista do império. Ah, né? Ah, vai. Uma cabra entalhada em madeira de tilha. Dedicatória para o tio Arminho. Um artesanato da Siri quando pequena. É disso que ela o chamava quando ele era seu instrutor. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Calibur. Uma espada na pedra. Essa coisa está implorando para ser tirada daí. Ah, se tu consegue, Gerald, porra. Você não viu que ela não está na pedra? Ela só está apoiada aí com um torno. Caraca, mano. O Gerald está se atrapalhando muito perto dela, velho. Tudo normal? Vai tão atrapalhado assim? A varinha do Arminho. Ele é um dos únicos druidas que usa uma varinha. Caraca, varinha gigante. Caveira. O crânio de uma criança. Cadê? 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 Olha só. Um mapa detalhado dos reinos do norte. Tem até as esferas de influência ao longo dos séculos. Desatualizado. O que é isso aqui? Parece que o Arminho coloca alguma coisa na mão da estátua. Ah, pode ser a pinha, pode ser a caneca de... Pode ser a caneca de hidromel, hein? Deixa eu ver. Que tal uma caneca de hidromel? Sendo ou não uma estátua, todo mundo precisa de um trago de vez em quando. Aí, ó. Parece que funcionou. Pô, os caras é nórdico, né, mano? Tem que tomar hidromel, caramba. O Arminho gosta de se divertir às custas dos outros. Suspeito que a máscara estará aqui. Tô com vontade de tomar hidromel, velho. Caraca, hidromel é muito bom, velho. Hidromel é bom demais. Tô vendo? A máscara voando ali, velho. Tem um troll também. Tipo, a batalha aqui. É isso? Porra. O troll ali não tá vendo? Parece aquela máscara maroc de Skyrim. Conseguimos. Precisamos voltar logo ao banquete antes que... Cuidado, por favor. Toma, olha o porra. A manizinha de junto. Você é fraco. Nossa, que vida! É uma armadilha! Estamos presos! Fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Geralt, ouviu isso? Senti o cheiro. Tem gás aqui, velho. A grade ainda está fechada. Tenho que pensar em algo rápido. Porra, pensa em que, caramba? Quem é dessa aqui? Porra, não tem no que pensar, não, velho. O maldito druida nos envenenou. Esse vapor é letal. Só temos alguns minutos. O teletransporte é pra fora daqui. Pense em algo rápido. A primeira coisa é que vier à sua mente. Vai, Geraltão. Vai, Geraltão. Segura firme. Sacanagem, velho. Fico que não vou chorar pela minha vida. Ah, que isso, cara. Pode passar que tá com medo, né, Geralt? Não vou falar que não vou chorar, não. Confiança, cara. Droga. Rasguei meu vestido. Peraí. Vou consertar. Você sabe costurar. Faça-me o favor. Vou enfeitiçar uma agulha. Ela arrumando a roupinha, tu viu? Não, ele tava tirando, velho. Não tava arrumando, não. Que isso, cara? Que isso? Vai rolar alguma coisa? Ué, ué, mano. Pula, pula. Não pode ver essas coisas não no YouTube, cara. No YouTube não pode rolar, mano. Olha as coisas. Ah, nossa. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Fudeu. Não pode, não pode, mano. Colou coisa, colou coisa em cima do cavalo ali, velho. Caraca, mano. Quando apareceu coisa, vou ter que censurar, mano. Caraca, mano. Nossa. Tem que marcar ela depois no vídeo, depois de terminar. Censurar, pitinhos. Porra. Agora ouça minhas palavras. Não existe maior ato de coragem que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses. Não há feito maior que aquele realizado a serviço da deusa. Palavras de uma beleza em comum. Obrigado. Elas estarão em nossos corações. Porém, agora... Vamos começar. Despedimos-nos de Bran, que partiu em direção ao além. Agora devemos escolher seu sucessor. O rei precisa ser sábio. O rei precisa inspirar respeito. O rei precisa ter colhões. Não nos falta homens assim. Que aqueles que se acham dignos dos tronos de Skelling, tenham um passo à frente. Um bom fadinho aí... Tá sacada? Um filhinho de papai, velho. Tá ficando aí, não, velho. Ih, a filha dela é... Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Ela vai botar uma faquinha? Aquela faquinha. Ah, ela vai botar a faquinha, pô. Sabia. Confie aí. Porra, jogou uma faquinha de pasta manteiga, mano. Ela vai ganhar. Se eu tiver como ficar do lado dela, eu vou ficar do lado dela. Ah, as caras nem tem. Ah, a faquinha pequenininha, velho. Caraca. O que deu nela? Ela é sua filha, não é? Agora entendi por que ela disse que navegará até Espírito. Ah, crianças. Quanto mais crescem, mais causam confusão. Venha comigo. Agora é ainda mais importante que conversemos. Como foi, Geralt, quando Ciri estava prestes a se tornar uma mulher? Lembro-me bem de sua babá. Lembro-me bem de sua babá, de sua mãe. Lembro-me de como era. Dizem que filha de peixe e peixinho é. Era impossível controlar a Ciri. Ninguém mandava nela. As coisas tinham que ser do jeito dela quase sempre. Por que a pergunta? Por nenhum motivo específico. Ela e a Ciri são de uma idade parecida. Mas falaremos dos meus filhos depois. Primeiro vamos falar dos seus. A Jennifer disse que a Ciri está em perigo e que você está atrás dela. Isso mesmo. Se precisar de ajuda, ouro, embarcações, qualquer coisa, é só falar. Darei tudo o que puder a você. Caraca, pé de ouro. Pé de ouro. Tenho certeza disso. Quando o sangue das filhas de Rianon é derramado, o mar fica branco de fúria. Eu não esqueceria uma tempestade assim. A anomalia mágica de Hades Keling está relacionada à Ciri de alguma forma. Pelo menos é nisso que a Jennifer acredita. É meu melhor palpite. No entanto, só saberei com certeza se examinar o local. Eu vi as formas retorcidas. Nada natural. Os druidas mal conseguiram contê-las. Explique para mim, Jennifer. Como a Ciri pode ter causado uma catástrofe de tamanha proporção? Estou decidida a descobrir exatamente isso. É o que farei assim que o Arminho parar de atrapalhar minha investigação. Não deixem ele incomodar vocês. Os druidas não confiam muito nos magos. Mas o Arminho é uma boa pessoa. Estou certo em presumir que ele não sabe que você está procurando a Ciri? Isso não é de interesse dele. Como imaginei. De qualquer forma, Ardes Keling é minha ilha. Vocês têm minha permissão para investigar... Ele é o rei, é? Você vai falar com o Arminho? Será que devo falar com o Arminho? Deixe isso comigo. Vá. Procure sua Cirila. Se qualquer mal acontecer a ela aqui, em Ardes Keling, sob meus cuidados, eu nunca me perdoaria. Obrigado. Não preciso agradecer. Certa vez fiz um juramento. Pretendo cumpri-lo. Não me lembro de juramento algum. Avise o druida. Preciso falar com ele. No local de sempre. Vai lá, vai lá, vai. Tenho mais um assunto para abordar. Meus filhos. Te lembra de Realmar? Bem, ele fez um juramento de matar o gigante de um Tzvig. Partiu e ainda não retornou. Já Ceres. Anunciou que partirá para se aventurar sozinha. Enfiou na cabeça que o Dalryk não enlouqueceu. Mas foi amaldiçoado. Dalryk? Quem que é o Dalryk? Imagino que Ceres queira acabar com a maldição. Não há maldição nenhuma. A Ceres decidiu que precisa ficar à altura do Realmar e procurou um feito digno de uma rainha. Oh. Será que ela pode precisar da minha ajuda? Seu plano era me pedir ajuda. Por quê? A questão é que... Não confio nada em o Dalryk. A Ceres não dá ouvidos nem a mim, nem ao irmão. No entanto, perante um profissional que explicará por que ela está errada, talvez ela crie juízo. Então sim, peço a você que explique as coisas para ela e a traga de volta. Beleza. Se ela fala de maldição, a gente é caçador de fantasmas, entendeu? Mata monstro, as coisas. Então a gente vai... É isso daí. Eu encontrei um gigante. Eu vi, caramba. Está te fazendo desbubo. Gente, dezenas de refugiados o viram. O gigante afugentou quase todo mundo da ilha. Recebi de braços abertos a Ginhardt e Skelling. O que sobrou do clã de Torda Rock? Ouvi um boato de que uma geada típica assolou Undvik antes da aparição do gigante. É verdade. De todo modo, Realmar decidiu matar o gigante e devolver a ilha a seu povo. Feito digno de um rei, de acordo com ele. Meu filho reuniu uma tripulação valorosa no Porto Novo. Eles deveriam partir para Undvik e então viajar a pé para o Scar, uma vila. Mas um bando daqueles que já devia ter matado o gigante há muito tempo. Por isso, pensei em pedir. Você deveria começar no Porto Novo. Pergunte por aí. Realmar deve ter contado alguém seus planos. Se o Realmar ou as Ceres precisam de ajuda, vou ajudá-los. Muito obrigado. A sobremesa foi o melhor, viu? Eu tenho essa cara, não. Ele sacou, ele sacou. Tá bom, vamos dar uma nada aqui. A gente pode investigar ali a maldição, né? De um Daurique, eu acho. A gente pode caçar também o gigante. Já era o de Ceres de Bobo, esse gigante aí. Mas a gente já encontrou esse gigante por acaso. Ótimas espadas, mas eu preciso do meu achado de confira. O que é isso? As espadas estão precisando de um trapo. Derreta as... Saudações, Lobo Branco. Ah, é? A loja de armas com o melhor estoque em toda Skelling está bem aqui no Castelo Kertrude. Tá bom, cara. Ficarei feliz em ele. Leve o tempo que quiser. Deu uma... Ah, bom, cara. Mostra o estoque aí. Não me importaria em dar uma olhada. O que é isso aqui? Armadura de Undvik. Aparentemente, não é feio, não. Manopla de Undvik. Líveis de cavalo de Undvik. Ah, esse aqui de cavalo de Undvik é maneiro, hein? Aqui, ó. Mapo para encontrar equipamentos de bruxo. Equipamento de bruxo. Equipamento de bruxo. Caraca, mano. Cebou aqui, porra. Caraca. Comenta de bruxo. Esse daqui. Mas tem uma graninha já, hein? Caraca. Mas tem uma grana aí, velho. Tornar por preço. Não... Gasta não, velho. Tá com 3 mil, ele? Deixei ele com 3 mil depois dele. Até logo. Até logo, até logo. Pera aí. Aqui, ó. Vou trocar a armadura do Carpiado, cara. Vou mandar boa pro Carpiado aqui agora, hein? Essa aqui dava 55 de vigor e 20 de pânico, né? Reduz em 60 o nível de pânico e dá 75 de vigor. Agora que é, porra, aparentemente, é muito mais bonita, né? Carpiado, falei tu. Ó o Carpiado lá, ó. Ele vem pra cá. Vem pra cá, Carpiado. Pra cá. Vem cá, Carpiado. Talvez um belo machado. Caraca, mano. Tá moral, velho. E o pô muito bonito, velho. Curtir, hein? Curtir, mano. Curtir. Tá bacana. A Carpiado agora tá bonitão, velho. Com essa armadura aí. Só vem aqui. Tesouro. Vou seguir o quê? De escola de quê, mano? Equipamento de bruxo. Escola do Grifo e tal. Escola do Gato. Escola do Gato. Acho que eu peguei aqui uma coisa de escola do Lobo ali, mano. Ó o fio. Pô, tipo, eu posso fazer equipamento? Tipo, eu posso fazer... Deixa eu ver. Aqui, ó. Armadura Ursídia. Eu acho bacana essa daqui, mano. Eu consigo fazer essa. Só que eu não sei fazer a primeira, velho. Isso, né, cara? Vai dificulta aqui pro meu lado, velho. Vou descer aqui, vou bater um papo com os carinha ali. Ver se mais algum tem... Algum cartaz aí pra vender, sei lá. Não, mas estamos construindo um dragão. Você já contagiou um dragão? Que diabos não. Aqui, ó. Deixa eu falar com o... O Dalista. Posso te oferecer algo? Talvez. Mostra aqui o que você tem, cara. Vai lá, vai. Rola ou não? Bomba de Dimeritcho. Dimeritcho melhorada. Pega, vai. Ó. Até logo. Espero localização... Do equipamento da Escola do Urso. As fotos de jantar são boas para paletar. Estrangeiro, cuidado por onde anda. É minha casa. Anca. Minha casa. Minha casa não. Saudações. Sou o Gerald. O Bruxo. Vou ficar bem. Só queria conversar. Que cheiro delicioso é esse? É. Opa! Cartinhas aqui, hein? Fechou, fechou. Fiquei sabendo que o Rio Mar veio aqui para reunir homens para a sua expedição. Sim, veio. Que energia. Entrou com tudo, jogou as tigelas no chão, subiu na mesa e gritou. Partirei em busca de glória. Quem vem comigo? Quem quer cortar a cabeça daquele maldito gigante? Parece que isso foi suficiente para recrutar uma embarcação cheia de homens. Nossa, eles o carregaram nos ombros, gritando o caminho inteiro. A fornalha será nossa outra vez. Vamos pendurar o gigante pelas tripas. Você deveria ter visto, bruxo. Fiquei com lágrimas nos olhos. Eu não estou chorando, né? Não, tá bom. Não quero saber o que é de plano. Não, não quero... É um prazer ajudá-lo. Se precisar de mais informações sobre onde vi... Bom, cara, tá bom. Deixa eu só ver aqui. É curso passado. Encontre Jennifer no local do cataclismo. Não. Contrata de bruxo. Fantasma de Eudberg. Falta, né? Acho que é secundária. Fada de família. Possessão. O senhor de Dvick aqui. Possessão? Ah, é sobre a da Serbs, né? Depois eu mexo com isso aí. Bora caçar aquele gigante, mano. Eu vou zarpar pra ele de um Dvick, porra. Parece que não. É, tipo... Vou zarpar pra ele de um Dvick. Pô, sério. O Dvick é longe, hein? Longinha. Não posso esquecer que eu tenho que ir pra... Nove Gratis depois pra buscar meu dinheiro, cara. Percei pro cara. Não posso esquecer disso. Se eu descer aqui já era, né? Caraca, Geraldão. Calma aí, porra. Surfada braba ali, hein? Surfei, cara. Surfei. Olha essa água, velho. Olha a água. É, mano. Os caras contam pra fazer esse pedaço aqui. Esqueciro de... Passa despercebido isso aí, velho. Ah, tem um fantasma ali, velho. O que eu vou lá agora, velho? O que eu vou lá daquele fantasma, nada? Bora, velho. Uma vila aqui que tá meio quebrada, essa coisa, hein? Essa vila aqui tá meio arrebentada, então. O que é isso de uma batalha? Será que foi a batalha contra o gigante aqui? Eles correram em direção às cavernas. Alguém tropeçou e caiu, mas conseguiu fugir. Ah. Tá, isso tipo, subiu pra cá, né? Preciso encontrar outro caminho. Subiu aqui pra cima. Aqui, Gerald, ó. Não é possível que você não vá subir aqui, cara. Aí, ó. Pô, Gerald. Tem uma caverna aqui, hein? Pá, consegui. Consegui. Pô, que tem uma caverna aqui, velho. E, caramba, o que é aquilo? Não, é uma estátua só, velho. Coisa aqui dentro. Ah, não. Aqui é a forja, mano. Pô, aqui é a forja, velho. Pô, aqui é o... Pô, aqui é o... Pô, aqui é o... Vamos examinar. Cortaram ela em dois pedaços. Uma bruxa. Rápia, né? Estrancado. Caralho. Aqui é o covido gigante, né? Confio eu. Confio que aqui é o covido gigante, velho. Trancado. Caraca! Fique de osso aqui, velho. Olha a pegada do gigante aqui, ó. Vários rastros antigos. O gigante devia passar por aqui com frequência. Tá, se eu achar onde está o gigante, eu acho onde eles estão, né? Eu vou seguir as pegadas do gigante, mano. E, tipo, tem pegada do gigante e tem umas pegadas pequenas do lado dele também. Afinal aqui, tem alguém fugindo do gigante. O gigante. Ou o gigante estava correndo atrás dele. Ou ele estava correndo atrás do gigante. Aí, ó. Tentou subir aqui. Subiu aqui pra cima. O gigante escalou aqui. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Tentou subir ali pra cima? Ah, aqui, ó. Deve ser o covido gigante. Bem aqui deve ser o covido gigante. Ó, dá pra olhar lá dentro. Tem alguma coisa lá dentro, né? Dá pra olhar mais ou menos lá dentro. Ah, fodeu. Caraca, achei que ia ganhar tudo, velho. Não vou conseguir limpar isso. Nem mesmo com a arte. De qualquer modo, estou procurando por Rielmar. Duvido muito que ele conseguiu se espremer por ali. Bom, mano, vai não? Vai, né? Caraca, velho. Mano. Esse demônio deixa passar, velho. Alguma coisa. Que isso? Pego. Pra que que eu peguei isso? Eu dei mole, mano. Tinha uma pegada pequena. Uma pegada pequena junto com a pegada grande do gigante. E tipo... Eu não... Eu não segui a pegada pequena também, velho. Eu segui só a grande, mano. Eu ia ter seguido as duas. E agora... Eu sei pra onde foi o gigante. Achei ali que parece a entrada, só que tá demolida. Deixa eu achar... Aqui, ó. O gigante saiu daqui e subiu pra cá, ó. Essa daqui provavelmente vai dar lá na forja. Essa daqui provavelmente vai dar lá na forja. Aqui tudo se divide, ó. Tem pegada pequena. Tem pra ver ali já. Tem uma pegada pequenininha ali atrás. Pra cá... Só tem pegada grande. Pra cá não tem pegada, velho. Tem uma pegada aqui, ó. Tem pegada aqui, ó. Tem pegada aqui, ó. Quer dizer que, ó... Ele veio pra cá, então. Ele andou reto aqui. Ele andou nesse caminho aqui. Tem pegada aqui ainda. 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 Não tá mostrando aqui no sentido dele, não. Mas dá pra ver na... No olho dá pra ver. Pra lá... Não foi porque eu vim pra ali, né? Será, velho? O que é isso aqui? Não tem um corpo ainda, não. Cara, ele provavelmente veio aqui pra baixo, velho. Ah, pô. Quase que eu morri, velho. Eu vou pegar isso aqui. Olha a pegada aqui, ó. Quer dizer que eu vim pra baixo, mano. Pior tá aqui. O gigante atacou esse lugar aqui também. Como é que eu vou encontrar a real Marvel? Como é que eu vou encontrar a real? O jogo bugou, mano. Não estava mostrando as pegadas. Vem olhando só no olho mesmo, hein? Obrigado, homem de cabelo branco. Se não fosse por você, eu teria demorado muito mais. E preciso cuidar do Leif. Aquelas filhas da puta quase arrancaram as entranhas dele. E só sopramos nós dois da tripulação inteira. Ih, o cara está morto, velho. Caraca, piedade. Talvez você não tenha ouvido. Meu nome é Realmar Ankraet. E nunca esquecerei que você me ajudou nesta hora escura. Geralt de Hivia. O Geralt de Hivia? Aquele da canção sobre a feiticeira e o bruxo? Você ainda está vivo? Parece que sim. Claro, perdoe-me. Só achei que aquilo tivesse acontecido há muito tempo. Meu pai costumava contar histórias das suas aventuras. Então... O que você está fazendo em Andvig? Procurando, né? Sua tripulação. O que aconteceu com ela? Ah, tudo começou com uma tempestade, sabe? E depois vieram as malditas sereias. Eu tinha uma corneta para afugentá-las. Mas certa noite, ela desapareceu. Na manhã seguinte, o gigante nos encurralou. Ele esmagou metade dos meus homens. Lançou o Arvid contra as pedras. Enfiou o Vig embaixo do braço. Só quatro chegaram até aqui. Acho que se tivesse corrido tudo bem, isso teria rendido uma canção curta demais sobre nossa aventura heróica. Ela me parece ser mais trágica do que heróica. Não. São só os deuses nos testando para ver quão fortes somos. Logo eles saberão a resposta. Seu pai me enviou. Ele precisa de você em Ard Skellin. Impossível! Meu pai sabe que não voltarei sem matar o gigante. A situação mudou. O destino de toda a Skellig será decidido em Ard Skellin. Eles estão se preparando para escolher um novo rei. O destino de Skellig está sendo decidido aqui. Se eu concluir esse feito, significará que os deuses me escolheram para o trono. Os outros candidatos já estão esperando em caer Throld. Então melhor eu me apressar. Hora de enfrentar o gigante. Você vem comigo? E seu amigo Lima? Deveríamos cuidar do seu amigo. É verdade. Os ferimentos dele precisam de cuidados. Não foi o que eu quis dizer. Ele morreu. O quê? Não, ele só perdeu a consciência. Ele perdeu um pouco de sangue, sabe? Ele morreu. Pode acreditar. Dá para ouvir o coração dele, né? Que horas devem estar ouvindo. Ele jurou que ia enfiar sua espada no coração do gigante. Jurou pelos ossos dos seus ancestrais. Vamos. Vamos. Tá, né? Vambora então, né? Andando mesmo. Vá logo. Aperte o passo. Igual ao craque. Ah, é. Igual mesmo. De jeito, né? Cadê ele, velho? Tá indo sozinho esse cara, velho? Estou te dizendo. Ele é um grande filho da puta. Foi o que ouvi dizer. Ah. Eu já tinha vindo aqui, cara. Não deu para destruir esse negócio. Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. O que é que vai passar por isso agora, mano? Aqui duas bombas, não aconteceu nada. Ah, ele vai tirar da pedrinha, da pedrinha. Que sacanagem. Eu vou ir na... Uf, mano. Joguei uma bomba aqui, não aconteceu nada. O cara vai lá e tira na mão, velho. Sério isso? Aí não, mano. Vamos imersão, velho. Tem tudo na força bruta que se resolve, né? Prendendo aí com o Geraltão. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Pode ter alguma coisa ali. Acho que o gigante está deitado ali, hein? Acho que o gigante está deitado, mano. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido! Tire-me daqui antes que ele acorde. A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere! Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, Ancrate! Ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Vamos libertá-lo. O gigante é imenso e parece ser mal. Uma espada a mais será muito bem-vinda. Mesmo na mão de um louco? Eu ouvi isso, Ancrate! Solte-me agora mesmo! Espere aqui. Vou procurar a chave. Porra, soltar, né, porra? O cara é vícrie, mano. O cara é esse cara porque... Ele quer que o amigo dele morra aí. Evite a neve. O som dos seus passos esmagando irá acordar o gigante. Posso passar na neve, então. Eu não vou passar na neve, não. Não pense nisso. Não se aproxime. Ele é meu. Sua. Meu Deus, não era para ir no gigante. Eu fui lá do lado do gigante, velho. Ei, me solte rápido! Estou pensando no teu caso, cara. Solto. Fico pensar se vale a pena, entendeu? Para esse doido aí. Opa, ele, ué. Obrigado, irmão. Não esquecerei disso. Está com um sono. Olha aquele bicho. Vamos sair daqui. Certo. Assim que eu matá-lo. Ah, ele acordou, mano. Ele tinha espada nele longo, velho. Bicho maluco, velho. Vou morrer. Agora ele morre, velho. Pô, buroso, velho. Foi esse gigante mesmo que eu vi quando eu vi a primeira vez em Scannig. Legal, o negócio da foja lá. Enquanto esse bicho morreu. Eu fudio. Eu fico com o Halu, velho. Caraca. Ele é muito feio, né, cara? Caramba, mano. Vai matar alguém ainda. Olha aí, ó. Olha que eu libertei ele, hein. Olha, já abre o bestiário aí. Como é que eu luto com esse bicho, velho? Como é que eu luto com esse bicho, mano? Vai na barra de ogro, né? Olho, ogroide e quen. Olho, velho. É óleo. Óleo, ogroide. Eu só tenho. Olho, óleo, ogroide. Eu não tenho. Olha, óleo, ogroide. Eu não tenho. Olha, óleo, ogroide. Olha, óleo, ogroide. O outro cara, doidinho lá, cadê ele? Eu sabia que ganharíamos dele! Vite, seu burro da porra! Onde estão os outros? Morreram todos os outros! Graças a sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vão garantir que os bardos façam uma canção. Ria o mar, o assassino do gigante. Soa melhor. Foi sua aventura. Você merece a glória. Acredito que esteja certo. Vamos embora daqui. Vou dar uma olhada ao redor. Nesse caso, te encontro na praia, perto do porto. Eu vou dar uma olhada ao redor aqui primeiro. Acredito que eu tenho coisas pra lutear aqui, né? Tem um equipamento aqui, ferrou um equipamento, hein? Nossa, cinquenta por cento, peraí. Cadê aquele gigante horroroso? Deixa eu lutear ele. Deixa eu lutear ele. Aí, caramba! Ele tinha dinheiro nele, cara! Por que moeda pra caramba? Peguei tão rápido que eu não vi a quantia. Sacanagem, velho. Eu acho que era a partir de trezentos, eu acho. Tem aquele gigante. Aquela luteada aqui, né? O gigante até que foi... Não foi fácil de matar ele, não foi difícil. Estamos no nível trinta, né? Tá de boa. Lembrando que eu tô jogando no Marcha da Morte. Foi realmente bom, de fato, estigante, velho. O problema do Marcha da Morte é o dano que eu recebo, né? A vida dos bichos é, aparentemente, a mesma coisa. Mas o dano que eu recebo ali é... É absurdo. Eu tinha pra lutear, né? Nossa, quase como um rio de queda, mano. O que é isso? Tá louco, velho. Tem algum lugar aqui pra viagem rápida. Aqui, ó. Pra lá. Sai daqui logo, cara. Opa. Pregos. Mas eu fiquei com prego. Prega a doidada aqui, eu não sei o que eu faço com isso aí. Pra cá? Ah, encontrar a Jennifer lá. Não, depois eu mexo com esse aí, velho. Eu quero achar, na verdade, a... A armadura, ela... Ursídia, né? Você vai achar isso logo, cara. Um negócio aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou dali, eu vou pra lá e eu vou ver o que que é aquilo. Ali eu consigo viagem. Carpeado. Carpeado. Uau, eu não tô chamando o carpeado. Ah, bugou, velho. Tá chamando o carpeado mais. Carpeado de roupinha, velho. Volta a DJ aí. Ó, nevando? O bugo, eu saco a espada e guardo, eu acho que ele voltou no irmão. Aí, ó. Lá, carpeado. Lá, carpeado. Tá bonitão o carpeado agora, mano. Caraca. Carpeado de roupinha, velho. Que isso. Olha o que você sabe aqui. Algo para sua filha? Brincos de prata do continente, talvez. Um bruxo. Ah. Por que você está aqui? O que vai me contar? Eu humildemente peço perdão, mas estou em uma situação complicada. Sabe, eu sou um malabarista andarilho da Teméria ocupada e... Teméria, com certeza, não é de Novigrad? Por que? Por que, Novigrad? Eu venho de Maribor e... Você não serve para esse tipo de trabalho, tem a memória muito curta. Nós já nos encontramos, mas você era um respeitado mercador de Novigrad que queria desesperadamente voltar para casa. Mas eu te garanto que eu... Tudo bem, você me pegou. Eu sei que isso não parece bom, mas eu juro que vou te pagar, amigo, tudo com juros. Só, por favor, não me leve para o Burgomestre. Eu preciso de um Burgomestre para lidar com você, seu pilantrinha. Não precisa de um Burgomestre para lidar com você, seu pilantrinha. Mentira. Ele estava na taverna à noite salindo como um anúncio. Tá de sacanagem, vim roubando, velho. Vai enganar o bruxo mesmo, velho. Acabou, pô. Vai, minha 150 moeda aí, tá de sacanagem. Moleculadão, safado. Porra. O cara tá em Skelling, cara. Uma região viking, vai querer passar a perna no Geraldon, cara. Mola, né? Deu mole, deu mole.